Minha vida e o meu mundo Beba aí São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as ruas digitais A jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de leão Hoje eu encontrei no carro Um pedaço de papel Minhas lágrimas molharam Um bilhete de motel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um cd Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas, no rádio ou na tv Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas, no rádio ou na tv Eu amo você Hoje eu encontrei no carro Um pedaço de papel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de um bilhete de motel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um cd Você vai ouvir minha declaração de amor E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração Onde você estiver Você vai saber Nas ondas, no rádio ou na tv Que eu amo você Você vai saber Nas ondas, no rádio ou na tv 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 A noite brilhando A noite brilhando Estrelas brilhando em nós Te vejo seguindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda é só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Maravilhosa Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi Ele Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer de sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Belendo a carta Sentindo o perfume Mas esquecer é bobagem Com essa dor Que me invade Pra ver se amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco Te busco, te caço Mas os meus sonhos De noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Querendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Que me invade Mal terá sido o motivo A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Intimidade e perigo É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo A nossa separação Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Intimidade e perigo É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor 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 que não aceitou Uma outra mulher Eu quero provar pra você Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus E olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi na sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Mas hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me desconda onde vacilei O que me desces que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi com você Foi na sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Mas hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me desces que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi com você Foi com você Foi com você Foi com você Quem é A mulher mais linda desse universo Quem é Que não esconde nada e fala todos os versos Quem é Que em pensamento adivinha seus sonhos E quando te ver fica todo visonho E quando te ver fica todo visonho Quem é Quem é Quem é Que faz meu loucuras pra te derrubar Quem é Que quando tá contigo fica inquieto Quem é Que em pensamento adivinha seus sonhos Que quando te ver fica todo visonho Quem é Quem é Quem é Sou eu Que te mando flores Que falo de amor E que quer você Preciso De você De você Comigo Quero ser o seu amor Seu amor Seu amor Que when Você Quem é que faz mil loucuras pra te ter por pé? Quem é que quando tá contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos? Que quando te vê fica todo visonho? Quem é que sou eu? Que te mando flores Que falo de amores E que quero ser Preciso de você comigo Quero ser o seu amante Seu amor E seu amor Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quero ser Preciso de você comigo Quero ser o seu amante Seu amor E seu amigo Não pergunte por que eu vou Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me fez crer que eu não preciso De você Quando fico do seu lado Eu tô sozinho Se tô longe Fico perto de você Pois você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais como De viver contigo De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Obrigado Forte Factory Meu querido Amigo Júlio Marba Obrigado Júlio Marba A GO Transporte Elison da GO Transporte Obrigado Vamos junto Obrigado Alex Um abraço Quando eu fico do seu lado Eu tô espacinho Se tô longe Eu fico Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração E me desculpe Me desculpe amor Não tem mais condição E viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu Meu pobre coração Meu coração Meu filho Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Que eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco, eu vi Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta, eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta, eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário A pancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Que resta alguma esperança Que resta alguma esperança Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma parte Que pôr do seu diário a verdade Sonho, choro e sim E resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha Da minha A minha vida Oh, vontade de coçar o chifre Eu aposto A minha vida Meu sorriso E o meu dinheiro Quando o seu rosto Encostar No travesseiro Seus pensamentos vão tentar Deixar o chifre Eu aposto Que a sua paz Vai guerrear Com a saudade Seu coração Vai destruir Toda a verdade A minha vida A minha falta Vai buscar A ajuda Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas e vazias Vai me lembrar Chorar e até Contar os dias E a solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos Do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Chega Tô indo embora Meu coração me disse Aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrir Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Eu aposto A minha vida A minha vida Meu sorriso E meu dinheiro Quando seu rosto Encostar No travesseiro Seus pensamentos Vão tentar A achar A achar os meus Eu aposto Que a sua paz Vai te guiar Com a saudade Seu coração Vai descobrir Toda a verdade A minha falta Vai buscar A ajuda Em Deus Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas E vazias Vai me lembrar Chorar até Contar os dias Que a solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer Menos do que está Doendo agora Quando você me disse Chega, chega Tô indo embora Meu coração Me disse Aposta Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrir Você entrar Me abraçar Dizer sozinho Que eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Olha Estou tentando Entender Seu adeus E o que Mandou me dizer Que acabou Amor Que o amor Acabou Que acabou Amor Que o amor Acabou Acabou Que o amor Acabou Acabou Que o amor Acabou Acabou O amor O amor Não acabou Acabou Não acabou O amor O amor O amor Acabou Olha Olha Estou 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 tentando Que o amor O amor O amor Acabou O amor O amor Não acabou Acabou A gente O amor 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 Feito 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 um cão Sem dono Perdido no abandono Implorando seus carinhos Sem seu amor Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar Que sem você Eu não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão Tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente Se separou Eu já não sei Nem quem eu sou Tô perdido Pelas suas Feito um cão Sem dono Perdido no abandono Implorando seus carinhos Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar Por quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que me entender Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar Que sem você Eu não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô de coração aberto Não tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil Pra você também Você quis, eu quis Faço infeliz Foi besteira separados Não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado Busco uma saída E sem você, amor Também não sei ficar Nos braços da dor Eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Com medo de errar Nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um no outro Que eu sempre vou ser de você Eu sempre Eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Pegue suas coisas Coloca no mar Eu vou te esperar Eu me sofra na sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava E tendo outras paixões Por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi Porque eu sonhei pra mim A viver a sua vida me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso Que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais Ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, valeu Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu escolhei pra mim A viver a sua vida me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso Que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais Eu não quero mais Ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, valeu Valeu Pode ir Me cansei Pronto, valeu 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 A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindos Se abrindo, despedindo E chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindos Se abrindo, despedindo E chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, no coração bateu Amei, me escondi Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sempre tento falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sempre tento falar Mas a voz não saiu Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindos Quando vi os teus lindos Olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindos Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindos Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Coisa linda Coisa linda Pra mulherada Que está assistindo a gente Todas as mulheres do Brasil Peça pra vocês Muito prazer em rever Você está bonito Muito elegante Mas jovem Tão cheia de rir Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome E declamo o seu nome Para que a doença E a doença não sai Seu amor Ainda é tudo É tudo É tudo É tudo Naquele maldito momento Você Você Daquele maldito momento Até hoje Eu sei que o culpado Perdoa E bem que eu queria ficar um pouquinho mais Encarar Encarar um amor Mas convenhão É tudo É tudo É tudo O sentimento O sentimento não para E a doença não sai Seu amor Esse medo Esse medo Terrível De amar Outra vez É tudo 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 Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei em ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Toda noite eu saio a procuro Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito E o verde é o seu olhar Onde estará Onde andará Em quem pensará Ah, ah, ah Toda noite eu saio a procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é o seu olhar Onde estará Onde estará Será, ah, ah, ah Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será, ah, 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 ah Será, ah, 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 ah Avanço vermelho do trânsito Você me amou, e eu te amei, e o amor que a gente fez, deixou em nós, muito mais, pra fazer tudo outra vez. Você me quer de novo, eu sem pensar me entrego, um beijo de paz, um raio de luz, na festa do amor você me seduz. A luz do luar, o sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. A sua pele, arde mais, que uma praza viva ao chão. Você me leva, e eu delirio, nos gemidos de emoção. Você me quer de novo, eu sem pensar me entrego, um beijo de paz, um raio de luz, na festa do amor. Você me seduz, na luz do luar, o sol de verão. Você é desejo e eu sou paixão, e eu te quero muito mais, só pra mim. Você me quer, você me faz, prazer sem ti. 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 O que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, então, o desejo do gosto doce do seu beijo. E me acalto, quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia e um beijo. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia e um beijo. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia e um beijo. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia e um beijo. Eu sei, sem amor, o que eu sinto no meu coração Eu só sei, que esse amor, me envolve, eu não sei dizer Se eu te olho, me dá um desejo, do gosto doce do seu beijo E me acalma, quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça chega, sua voz é uma poesia E há um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Eu estou enamorado de ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro, involucra-me sentimento Eu só sei te amar Já não sei Já não sei se é amor Já não sei Já não sei se é amor Se é amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor que a noite tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor é com outro amor Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo E a dor do amor é com outro 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 E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher da flor da noite na boate azul E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Se inscreva no canal 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 E aí 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 Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Vê o nosso canal venha a melhorar Obrigado.